Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o Netra Central e adquira o seu Overwatch portings com preços especiais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no Central News de hoje, vamos falar de um assunto do Overwatch. Eu vou contar pra vocês uma história de um jogador que fez uma reclamação no fórum do Reddit sobre um problema bem chato que tá acontecendo com ele e com seus amigos. Basicamente, o que tá acontecendo é que jogadores que são Men's Widowmaker estão levando banimento por jogar com esse herói. Isso já acontece há um bom tempo e eu vou explicar pra vocês o porquê disso tudo e por que essas pessoas estão sendo impossibilitadas de jogar com a Widowmaker. Então bora pro vídeo que eu vou explicar tudo. Bom galera, é o seguinte, eu já cansei de fazer vídeo aqui nesse canal falando mal do sistema de report da Blizzard e nesse vídeo aqui não vai ser diferente. Bom, eu vou contar pra vocês agora a história do jogador reclamando no Reddit sobre o assunto. Ele começa falando assim Eu jogo no console com meus amigos partidas competitivas de alto nível. Temos papéis variados no game, cada um faz uma posição diferente. E sempre entramos no chat de equipe da partida. Porém nunca ficamos xingando ou brigando. Sempre tentamos ser positivos com o time. Meu amigo basicamente só joga com a gente e ele é Men's Widowmaker. Ele é muito bom de Widowmaker. Eu não lembro exatamente o número do ranking dele, mas ele tá lá em cima entre os melhores do console. E a gente nunca coloca no time mais de 2 DPS. No entanto, meu amigo recentemente entrou no estado de Evite Me no Xbox One. Ou seja, é uma baixa reputação. Eu e meu outro amigo ainda estamos com a reputação boa. Nós acreditamos que isso aconteceu, porque nosso amigo joga apenas de Widowmaker. E todo mundo reporta ele. Ele é reportado tanto pela equipe inimiga que acha que ele tem mouse e teclado, pois ele joga muito bem. Ou reportado pela nossa equipe achando que ele é um troll. Isso foi evidente quando estávamos em um jogo em Eichenwald e no final do jogo um parceiro de equipe veio pedir desculpas por ter reportado nosso amigo no começo do jogo. Isso é um problema comum na comunidade do Overwatch no Xbox. Alguns jogos como World of Tanks e Battlefield 1 saíram desse sistema de reputação por ter uma facilidade enorme de se explorar e ferrar um jogador. Precisamos de uma mudança, pois a comunidade do Overwatch é bem tóxica. Ajude a conscientizar essa questão e mudar. Bom galera, a história é essa. Basicamente entramos de novo no assunto de problemas no sistema de report da Blizzard nos consoles. Pra você que não sabe, a Blizzard não tem sistema de report no Xbox One nem no PS4. As pessoas que jogam lá estão sobre as leis da Microsoft e Sony. A Blizzard não faz nada pelos jogadores de lá, simplesmente é um jogo largado às moscas. A Blizzard apenas se importa com o PC. Se ela se importasse com os consoles, ela já teria feito algo depois de um ano de reclamações. Lá no Xbox, esse sistema de reputação é feito pela Microsoft. Basicamente você pode juntar vários amigos seus e começar a reportar um jogador específico que você não gosta. Ele vai ficar com a reputação bem baixa e isso vai resultar em problemas desse jogador encontrar partidas. A pessoa vai receber um banimento da Microsoft, que não tem nada a ver com a Overwatch. Isso acontece porque a Blizzard tá nem aí pros consoles. Os jogadores de lá precisam se submeter a um sistema que nem é do jogo. Qual que é a solução pra isso? Eu já falei milhões de vezes. Tem que tirar a Microsoft da parte de cuidar de reports e criar um próprio sistema da Blizzard. Mas parece que nada está sendo planejado pra mudar isso. Mas e no futuro, será que em algum momento vão se importar com as pessoas que jogam lá? Eu joguei praticamente 7 meses seguidos no Xbox One e Overwatch. E eu parei de jogar lá por alguns motivos. Um motivo foi a falta de suporte. Outro motivo foi o matchmaking. No PC o matchmaking é bem ruim às vezes. Mas no console é pior ainda. Sem contar o número de pessoas que usam mouse e teclado sendo injusto com os demais que jogam de controle e nada é feito. Bom, esperamos que um dia a Blizzard faça algo pelos jogadores de console, porque a situação tá bem feia hoje. Hoje em dia se alguém perguntar pra mim se vale a pena jogar Overwatch no console, com certeza vou dizer que não. Mas e você que joga Overwatch nos consoles? Quais são as suas reclamações da plataforma? Comenta aí tudo o que você acha de ruim pra quem sabe a Blizzard ver esse vídeo e fazer alguma coisa um dia. Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo do canal. Entre também nos links da descrição e siga a gente nas redes sociais. Se quiser bater um papo com a gente, entre no nosso Discord também. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!